Já que a gente estava falando sobre segurança pública, se o prefeito tem ou não tem condições de melhorar ou não a questão da segurança pública, olha só essa notícia. Com o aumento da criminalidade nas grandes capitais, os comerciantes procuram reforçar a segurança dos locais. Há vários serviços de segurança disponíveis no mercado e também a instalação de câmeras de monitoramento. Agora, as empresas de segurança também instalam câmeras não só dentro dos estabelecimentos, mas também nas ruas. De acordo com um levantamento da BBC News, cerca de 15 mil câmeras particulares já foram instaladas nas ruas de São Paulo. A princípio, o objetivo é criar uma rede de câmeras capazes de monitorar ações de criminosos e ajudar o poder público nas investigações. Afinal, essas câmeras são efetivas? Isso tem ajudado na diminuição de crimes? O Sérgio Jagarino começa com você porque há aqui no estado de São Paulo um programa que é pouco comentado também, mas que eu acho que pode ser um programa de sucesso em relação à resolução, à solução dos crimes, que é o programa chamado Muralha Paulista, se eu não me engano, que é uma plataforma de integração de imagens, não só das câmeras do poder público estadual, das prefeituras de vídeo monitoramento, mas também, neste banco de dados, as câmeras da iniciativa privada, dos comerciantes, que eles colocam ali na frente do seu estabelecimento. É uma espécie, assim, de monitoramento que visa ser um monitoramento pleno em todo o estado de São Paulo. Isso conta até com câmeras de rodovia, de concessionárias, de pedágio, enfim. A gente pode apostar nesse tanto de câmeras sendo instaladas para solucionar os crimes? Zagarino. Não somente podemos apostar, como devemos trabalhar para que isso seja feito o quanto antes, na maior quantidade de cidades do Brasil. Todos os exemplos que nós temos são positivos. E eu vou começar falando pelo poder público. O poder público tem o dever e a obrigação, gente, de contribuir com esse acervo de imagens. Porque é óbvio que o criminoso prefere cometer o crime naquele lugar ermo, escuro, do que ali um local que está claro com uma iluminação com lâmpadas de LED, que tem uma circulação de pessoas, que está sendo devidamente monitorado. É evidente que se o poder público municipal, seu Pacheco, puder contribuir com essas câmeras de monitoramento, é um ponto positivo ali na questão da segurança pública. E a iniciativa privada, que é o que está crescendo o setor, eu vejo empresas comercializando para comércios, para indústria, para pessoas físicas colocarem em seus estabelecimentos, em suas casas, as câmeras de monitoramento. E essa câmera não é uma câmera qualquer. É aquela câmera que já dá aquele giro 360, que dá zoom. Ela alcança absolutamente tudo. Ela contribui não somente para inibir o crime, mas ela também contribui para fazer com que, na verdade, a polícia tenha como auxílio na hora de apresentar uma prova para colocar o criminoso na cadeia. Então, se a iniciativa privada puder contribuir, se esse sistema for todo integrado, porque já tem as câmeras de estabelecimentos privados comerciais, essas empresas de monitoramento agora que oferecem esse serviço para toda a população e cada vez mais está crescendo, inclusive com tótens, igual está passando na tela, esses tótens de monitoramento, eles têm até uma lâmpada, eles têm uma cor muito forte, eles chamam a atenção. As pessoas, elas passam a saber que estão sendo monitoradas. É evidente que vai ocorrer a redução. E tudo isso dentro de uma central integrada, como está passando nas imagens, é perfeito. A polícia ali, fazendo monitoramento full time. E outra, hoje em dia, já tem câmera de reconhecimento facial. Você já consegue identificar se, porventura, tem alguém que tem um mandado de prisão ali, caminhando em algum lugar do bairro e, prontamente, a polícia vai lá, a guarda municipal vai lá. O poder público tem que caminhar todo em conjunto para poder atuar nessa área da segurança pública e parar de achar que o problema de segurança pública é só do Estado, como aponta aí a esquerda. A prefeitura tem a ver com isso. Tudo, tudo. A prefeitura... Ô, Pacheco, pelo amor de Deus. Você falou aí, as câmeras vão ser direcionadas para a polícia. A polícia responde a quem? Ao Estado. Mas hoje em dia é integrado, Pacheco. Eu acho que você não está me espanhando. O que eu acho que importa dizer aqui é o seguinte. Como eu sempre venho defendendo, o uso da inteligência na segurança pública. As câmeras são o uso de inteligência na segurança pública. Eu mesmo, até pouco tempo, não morava em apartamento, morava em casa. Eu tinha minhas câmeras privadas ali na minha casa. No apartamento que eu moro hoje, no condomínio, existem as câmeras do condomínio. Eu acho que isso é um avanço. Um avanço de inteligência. Agora, eu acho que é uma discussão menor. Me parece, se essas câmeras vão abastecer a polícia militar, obviamente vai estar abastecendo um órgão que é do governo do Estado. Não é por... Mesmo que estivesse abastecendo... Vamos dizer que estivesse abastecendo a prefeitura. Qual é o sentido de você ter um coronel da rota como vice-prefeito? Por causa disso, a gente vai defender o coronel da rota como vice-prefeito. Deogão, deixa eu só o Pacheco. Você está descolado da realidade, Pacheco. Pelo amor de Deus, eu te convido a conhecer os municípios do país. Aqui no Estado de São Paulo, eu te convido a conhecer. Eu sou muito. Então, ó, te convido a conhecer São Caetano, Praia Grande. Então, vai lá e fala assim, ó, tudo bem? Eu queria conhecer aqui a central integrada de monitoramento. Eu quero saber o que a Guarda Municipal aqui está fazendo, como que vocês estão conseguindo obter as ocorrências, como é que está sendo realizado o chamado simultâneo. Aconteceu o crime, rapidamente o chamado... É um desvirtuamento da função da Guarda Municipal. Pacheco. Ela não serve para isso. Você é contra a população? O que você vai fazer aqui? Eu não sou contra a população. Você não pode fazer essa acusação de que eu sou contra a população. Você é contra a população? Você não pode. Eu não te autorizo a falar comigo nessa manhã. Mas você é a favor do que, então? Eu sou a favor da legalidade e dos melhores serviços à população. Não de falácias. Ah, tá. Falácias. Uma central de monitoramento com uma Guarda Municipal que possa... Falácias. Uma central de monitoramento com uma Guarda Municipal que contribui... Falácias. Uma Guarda Municipal que contribui... Não tem esta função. Você é contra a Guarda Municipal? A Guarda Municipal não serve para isso. Então, você é contra a Guarda Municipal? Espera aí, os dois. Para isso, ela não serve. Espera aí, os dois. Espera aí, os dois. Eu quero saber. Pachecão, qual é a função da Guarda Municipal? A função da Guarda Municipal, que, aliás, até poucos anos atrás nem existia Guarda Municipal, é resguardar o patrimônio público. O que eu quero dizer com isso? A Guarda Municipal tem que estar na porta, ela tem que estar na porta dos bens públicos, cuidando para que eles não sejam depredados, destruídos, pichados, linchados. Função de polícia ostensiva é da polícia militar. Ô, Pacheco, então, se você... Isso é ser a favor do povo e da população. Pera aí, se você tem ali uma viatura da Guarda Municipal, está vendo um crime sendo cometido. Ele não tem obrigação, dever legal de mandar prender? Se eu e qualquer cidadão estivermos vendo a prática de um crime, nós podemos dar voz de... Podemos. Podemos. Devemos. E a Guarda... Mas nós não devemos. A Guarda Municipal... Eu não devo. O cidadão, o cidadão bem intencionado como eu, tem esse dever. Mas você falou que é legalista. Ou pelo menos de chamar a polícia. Legalista porque eu posso. Então. A lei me autoriza. Agora, a Guarda Municipal, o que ela tem que fazer numa situação dessa? Ela tem que dar... Ela dá o primeiro... Ela faz a primeira abordagem... Ela tem o dever? Ela tem... Ela dá a... Ela faz a primeira abordagem e chama a polícia militar. A pergunta é só o seguinte. Se ele não, então, se o Guarda Municipal olhou, pode ter um dever moral ou não? Se ele não faz nada, não é prevaricação? Se ele não faz nada, não é prevaricação porque não está na atribuição dele. Ele é funcionário público como qualquer outro. Inclusive, a Guarda Municipal não está armada. Como é que ele vai? Como não está armada? Está no Rio de Janeiro. Calma. A Guarda Municipal, isso aí está em discussão. O que disse? A Guarda Municipal está em discussão. Se não os jornais de hoje, está em discussão, está nos jornais de hoje. Pacheco. Se as Guardas Municipais vão ou não poder utilizar a arma. Calma aí. Só para deixar claro. Só para deixar claro. O Pacheco diz bem porque tem Guarda Municipal que, de fato, não está armada. Isso fica a critério de cada prefeitura regulamentar. Se tem arma ou não tem arma. O maior absurdo de todos é a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que não é armada. Posso fazer um comentário aqui? Vai lá um de cada. O Pacheco, como foi colocado aqui, ele... Eu até perco um pouco as palavras porque, Nelson, a Guarda Municipal da minha cidade, por exemplo, americana interior de São Paulo, ela é armada com Glocks, que é hoje a melhor pistola que tem no mercado. E você vem aqui falar que a Guarda não é armada... E em grandes tamanhos... Nas mais de 5 mil cidades do país, nem existe Guarda Municipal, querido. Então, se não existe Guarda Municipal, ela não é armada. Se não existe a Guarda na cidade, ela não pode ter arma. E nas que existem, a maioria não está armada. Posso terminar de falar. Para falar bobagem, não pode. Calma, Pachecão. Esse cara aqui do meu lado está completamente descontrolado. Calma, Pachecão. O Pacheco está completamente descontrolado. Você fica aqui duas horas ouvindo um monte de blá, blá, blá. Cinco contra um? Você quer que o cara fique o quê? Fica só... A gente está em quatro pessoas aqui sendo um apresentador. Que bacana. Falando só bobagem. Calma, Pachecão. Posso falar, Pacheco? Posso falar? Vamos lá, vamos ouvir o Rafael Marques. Eu queria aproveitar esse meu tempo aqui e dizer que os guardas municipais pelo Brasil inteiro estão de parabéns pelo trabalho que realizam. E eles atuam muito contra a criminalidade, sim. O Pacheco aqui do lado está querendo diminuir as guardas municipais, dizendo que vocês guardas... Estou dizendo a realidade, doutor Flávio. Não, senhor. Que vocês guardas têm a função única e exclusiva de ficar sentado em frente a uma biblioteca municipal defendendo o patrimônio público. Isso é mentira. Você não vive a realidade das cidades Brasil afora, Pacheco. A quantidade de ocorrências em que a gente vê a guarda municipal... É 120 quilômetros, pode ser possível. Ou 120, que menos ainda. A guarda municipal... Não sou de lá, não tenho que saber quantos quilômetros daqui. Eu rodo o estado inteiro. Você precisa conhecer o país inteiro. Peraí, Pacheco. Peraí, Pacheco. Deixa o Rafa. A realidade da guarda municipal é outra. Foi-se o tempo em que um guarda municipal era responsável por ficar sentado em frente ao patrimônio público para defender, para que não permitisse que pichasse ou depredasse o patrimônio. Os guardas municipais hoje, no Brasil, são extremamente importantes e fundamentais para garantir a lei e a ordem. A gente sabe que a polícia militar hoje não tem braço suficiente. O estado de São Paulo hoje não tem recurso suficiente para estar em todo lugar a todo momento. Você acabou de dizer que você defende a inteligência. E a inteligência, o que é? É você unificar as polícias. É você trabalhar em conjunto. Guarda municipal, polícia militar do estado de São Paulo e polícia civil. Hoje você entra em qualquer guarda municipal. Não sei se você entrou ou se você teve a oportunidade de entrar em algum centro de operação de alguma guarda municipal pelo país, como você disse que conhece tanto. Eu já entrei em diversos. Em todos eles tem uma central de monitoramento em que eles ficam 24 horas por dia lá, guardas a postos, para defender a população de bem. Pelo que me parece, pelo que você está falando, quanto menos polícia na rua, melhor para você. E isso é típico da esquerda. A esquerda trata os bandidos como vítimas da sociedade. Vocês querem fazer com que eles tenham cada vez mais oportunidade de roubar, de matar, de furtar. É isso que a esquerda quer. Eu vou ter que ouvir calado isso. Você vai falar na sequência. Eu vou ter que ouvir calado essa barbaridade. Você ficou falando durante 10 minutos aqui e eu respeitei. Agora eu tenho direito de falar. Então não. Você também me interrompeu. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão nos acompanhando aqui defendem sim que a guarda municipal tem a condição de atuar como polícia nas cidades. Não adianta você vir me falar que isso é a única e exclusiva tarefa da polícia militar se a polícia militar não consegue chegar em todo lugar. E é só você ir em qualquer cidade do estado de São Paulo que você vai ver. Que você vai ver os guardas andam armados. Os guardas estão preparados sim para combater a criminalidade. E é uma honra a gente poder conhecer tantas guardas municipais extremamente preparadas no Brasil. E aproveitando aqui para mandar um abraço para a guarda municipal de Americana que faz um excelente trabalho como todas as outras por aí. A gente tem só um minutinho todos vocês aqui. Meus amigos, os ânimos estão muito aflorados nesta mesa. Todo mundo está com água aí? Quem não está, nós temos uma aguinha aqui para todo mundo se acalmar um pouco. O Pacheco vai falar porque ele foi instado também, foi mais uma vez citado. Aqui está todo mundo muito nervoso. Deixa eu dar um recado aqui. Eu gostaria de ter oportunidade de botar um pouco de... Todo mundo gostaria. Só um minutinho, Diogo da Luz. Vamos todo mundo se acalmar. A gente está discutindo que câmeras privadas diminuem ou não as violências nas ruas. Então... Do comércio. Será que isso inibe o ladrão? Será que isso inibe o violento, o traficante? Muito serenamente. Um minutinho, Luiz Fernando Pacheco, para depois o Diogo da Luz falar que ele está pedindo faz tempo. Muito serenamente, eu gostaria de dizer o seguinte. Vocês conseguiram fugir do principal, que é a Câmara serve ou não para coibir o crime. E eu fui um dos primeiros a dizer aqui, serve. Na minha casa eu tenho câmera. Aí me vem o colega e diz que eu defendo o bandido, que eu defendo a criminalidade, que eu quero que todo mundo se exploda, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Existe o que a realidade que foi trazida aqui, de que as guardas municipais fazem um grande papel. Pode ser lá em Americana, pode ser em São Paulo, pode ser em Jundiaí. Não é a realidade brasileira. Agora, não é essa a questão que está em jogo aqui. A questão é, a Câmara serve ou não? Serve. Ponto final. E tem um detalhe aí, Diogo da Luz, antes de você falar? Eu tive a oportunidade de trabalhar na implementação do Copom de Presidente Prudente. É um centro de operações que depois serviu como um modelo, inclusive, para ampliação do Copom de São Paulo. Lá na ocasião, a gente tinha policial militar, nós tínhamos corpo de bombeiros, uma cabine do lado da outra, sim. Nós tínhamos policial rodoviário, nós tínhamos atendentes da ambulância do 192, da prefeitura, e nós tínhamos em um espaço designado lá, a sala de vídeo monitoramento. Que era uma integração da prefeitura de Presidente Prudente, na época, com não só a polícia militar, mas como ali as outras forças também de guarda da cidade. Em que a prefeitura e as polícias, todas elas, estavam em um sistema integrado. Isso no bombeiro, né, o senhor? Isso no Copom, da polícia militar. Ah, no Copom. É porque o bombeiro era dentro do Copom. Porque o bombeiro é um órgão da polícia militar, né? Como a cavalaria, a rota, etc. Inclusive, o único estado do Brasil em que o corpo de bombeiros é da polícia militar, integradamente, aqui em São Paulo. Você acha que a gente não pode caminhar com essa notícia, para uma integração, o Jogo da Luz? Era isso que eu queria trazer, trazer um pouco de calma, de clareza para essa conversa, que ficou muito acirrada mesmo, né? Então, primeiro, eu tenho câmaras na minha casa, na minha rua tem câmaras, acompanho isso muito de perto, e a minha percepção é que inibe pouquíssimo. A Câmara Privada inibe pouquíssimo e poucas vezes ajuda a sabermos quem foi o autor do assalto, do crime, do que for. Então, a Câmara Privada tem uma pequena ajuda, mas a minha rua já está fazendo integração com a polícia militar, muito breve, vai estar integrada, e muitas outras coisas estão fazendo isso, e aí começa a funcionar. E a gente tem que olhar para os casos que deram certo. E o Dayatuba nos ensinou, faz mais de 20 anos, que as câmaras integradas com a Guarda Civil Metropolitana funcionam bem, porque lá eles fizeram isso e colocaram a GCMs nas saídas das cidades. Então, assim que havia um crime que era conectado com a GCM, os guardas civis metropolitanos entravam em ação para a prisão em flagrante, porque daí é uma obrigação do GCM e prendiam as pessoas. Essa notícia ocorreu e Dayatuba passou a cidade muito mais segura com isso. São Paulo é uma cidade muito maior, muito mais complexa, mas agora está chegando nisso. Essa integração, sem dúvida, ela é excelente. E só para terminar, falando em GCM, eu vejo que o ideal seria que as nossas guardas tivessem, passassem a ter a função de polícia. Porque quando eu olho para o mundo que dá certo, especialmente nos países do G20, eu vejo que, ainda mais nos países grandes, continentais como o Brasil, os municípios têm suas polícias, polícias com capacidade de investigar e de prender, e de dar a segurança às pessoas. Seria muito bom que Brasília parasse de mandar tanto em nós e deixasse cada cidade escolher os seus caminhos com mais autonomia. Para fechar, Sérgio Zagarino. Tem um dado que é interessante, até para o Pacheco poder compreender a importância da Guarda Municipal, que ela está ali observando a central de monitoramento. Quando a gente começou a falar da Guarda, Pacheco, não é porque a gente inventou. A gente está falando de um órgão que é responsabilidade do governo municipal, que fica ali nessa central de monitoramento integrada, como o Bem pontuou, lá em Presidente Prudente, como o Diogo pontuou em Gaiatuba, eu pontuei em São Caetano e diversas outras cidades afora desse Brasilzão. A gente tem que garantir, a gente tem que garantir com que as câmaras de monitoramento, elas existam em todo o país. O Diogo, ele falou assim, ah, eu percebo que não inibe tanto, mas inibe mais do que se não tivesse. Você discorda, Diogo? Com a câmera é melhor do que sem a câmera. Então vamos trabalhar para fazer com que exista a integração. Se não houver o poder de polícia, o efeito é mínimo. Porque o ladrão, ele põe uma máscara e às vezes nem põe máscara e vai lá e comete o crime e não está nem aí e a vida que segue. Agora, funciona muito bem quando, como acontece em muitas cidades americanas, inglesas e assim por diante, tem integração das polícias municipais, aqui a gente chama de guarda civil metropolitana, com esse serviço e aí eles podem prender em flagrante. Sabe quem é que mais prende no município de Praia Grande? A polícia ou a guarda municipal, Pacheco e Diogo? A guarda municipal. É isso que eu estou dizendo. É esse o caminho que nós temos que seguir. Funciona quando tem integração. E eles prendem mais por causa da integração das câmaras de monitoramento. Esse é o certo. Esse é o ponto que eu disse. É importante quando ela tem a integração com quem tenha um poder de prisão de verdade. Não o direito de prisão que os civis têm, até porque se eu estiver indo atrás de alguém para prender, no momento que chegou na rua, eu começo a pôr os meus direitos de prender em flagrante em risco e isso pode virar perseguição, pode virar contra mim. Diferentemente de quando é um guarda civil metropolitano treinando ou especialmente um policial. Eu gostaria de dizer que eu não tenho nada, absolutamente nada contra a guarda civil metropolitana. O que eu apontei é que em alguns lugares... Eu tenho. Eu não gosto quando eles multam. Isso aí, isso é um absurdo. Isso é só função... O guarda civil metropolitano multar é uma sacanagem. É função da CET. É, exato. Então, a guarda civil metropolitana, ela faz a função da CET, ela faz a função da Polícia Militar. Então, o que é que precisa fazer, gente? É simplesmente para a gente ter, justamente, maior segurança e maior segurança para o próprio guarda municipal. É regulamentar que, enfim, então ele tem, ele cumpre a atividade de polícia. Isso fica legitimado. Agora, não essa, em cada lugar de um jeito, essa casa da mãe Joana. É só isso. Inclusive, inclusive... Agora, Nelson, vale lembrar isso que você falou da GCM multando. Houve tempos que ela multava mesmo. Aí, a população reclamou muito, ela parou de multar. Passou a ser um guarda da CET, um membro do CET, um marronzinho, protegido por o GCM. Ou seja, o GCM continuava lá só para dar proteção para o GCM, a coisa ficou só pior e mais cara. Meus amigos, há um debate, um projeto para incluir no artigo 144 da Constituição os guardas civis como policiais penais. Esse é um projeto que tem, inclusive, ampla aprovação lá dos deputados. Provavelmente vai ser uma mudança na nossa Constituição. E atenção, esta é uma notícia para quem gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site e ir na barra preta no topo da tela e clicar em cima de áudios. Depois, acervo e fazer busca com a palavra que você quiser. E a partir daí é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Se você gostou, faça sua assinatura e tenha acesso a mais conteúdos exclusivos. Nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para os assinantes. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entre lá em www.jovempan.com.br e assine.